Salve, fiel, torcida! Chegamos para mais um vídeo de informações do mercado da bola, hein? Vamos falar aqui referente à colombiana Ingrid, né? Jogadora aí pertencente ao Deportivo Cali, Ingrid Guerra. Mas antes de a gente falar dessas informações, peço por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nosso vídeo. Claro, sempre estamos aqui com informações do nosso futebol feminino, tá? Antes de a gente começar a falar dessas informações, um recadinho rápido do nosso patrocinador aqui do canal. Esse vídeo é um oferecimento e é patrocinado por uma das melhores e maiores casas de aposta do Brasil e do mundo. 1XBet, patrocinador oficial do Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom promocional fixado no primeiro comentário e ganhe até 1.200 de bônus no seu primeiro acesso. 1XBet. Vamos falar da Ingrid Guerra. Me chegou uma informação referente a essa jogadora. Quero passar a dinâmica para vocês nesse vídeo de hoje, tá? A jogadora também destaque do Deportivo Cali, seleção colombiana sub-20. A jogadora de apenas 19 aninhos, colombiana, compatriota aí da Lia Salazar, né? Que está no nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Estava eu e chegou no meu WhatsApp, né? Que a jogadora já se despediu, né? Do Deportivo Cali. Realmente se despediu do Deportivo Cali. E parece, né, que pelo que me contaram e me falaram, que essa jogadora está no radar do Corinthians. A gente já havia comentado aqui no canal. Alguns de vocês tinham perguntado. Fernando, será que não chega nenhuma jogadora aí sul-americana, né? Jogadora de fora do Brasil aí para vestir o nosso manto alvinegro aí nessa temporada 23? Ainda não tinha nenhuma informação. Até essa informação me chegar, tá? Vale destacar que a jogadora aí desde 2019, 20, 21, 22, lá no Deportivo Cali, né? Se criou ali, né? Se fez como jogadora, né? Na equipe colombiana e seleção de base também sub-20, né? A Ingrid, então, é o seguinte. O que eu posso falar para vocês. Nós sabemos que o mercado da bola, algumas informações acontecem, outras não, né? Mas eu também não vou guardar a informação que me chega. Eu venho aqui e passo para vocês, claro, com responsabilidade. Fernando, será que realmente o Corinthians está contratando, né, a Ingrid Guerra? É uma jogadora que fez 13 jogos em 2022. Marcou seis gols, né? Centro-avante, jovem. Deu três assistências. Claro que eu sempre falo que referente a contratar ou não, vamos aguardar, vamos averiguar maiores informações. Mas me chegou essa primeira informação. Então, eu não posso guardar aqui para mim. Daqui a pouco, né? Eu não venho com a informação aqui. Vem um site, vem outro, vem uma página, vem outra. Sendo que eu também já tinha essa informação. Como de outras jogadoras aí que eu tive e não consegui falar a tempo, né? A Carol Tavares, a Carol Nogueira, na realidade, a Carol Tavares a gente falou antes, né? Mas a Carol Nogueira eu tinha até informação, né? Mas não deu nem tempo de colocar, né? O Corinthians já anunciou a jogadora de primeira, né? Então, aqui referente a essa jogadora, a Ingrid Guerra, a informação que me chegou, né? Que ela está no radar do Corinthians, né? Que alguma coisa pode acontecer para sim ou para não também. Então, eu vou deixar passar essa informação para vocês da maneira bem coerente, tá? Não vamos nos empolgar. Pô, o Corinthians está contratando a jogadora colombiana aí com o Patriota, Dalia Salazar. Porque até onde eu sei, ainda não tem muitas informações referentes a isso. O Corinthians está contratando. Mas me chegou que ela está no radar do Corinthians, tá? E aonde eu fui buscar maiores informações além do que me chegou? Fernando, a jogadora já se despediu do Deportivo Cali. Aí eu falei, eu tenho que olhar, eu tenho que ver se tem um fundo de verdade nessa da jogadora ter se despedido do Deportivo Cali. E realmente isso aconteceu. A jogadora já agradeceu o tempo de clube, né? Pelo crescimento de carreira e tal, tudo mais. E falaram para mim, ó, fique esperto, né? Que parece que essa jogadora pode vir para o Corinthians, né? Pode pintar no Corinthians essa centroavante de 19 anos. Uma jogadora jovem, tá? O que eu posso dizer para vocês? Tenha essa informação que eu estou passando aqui para vocês como informações iniciais. Nada de muito concreto nesse momento. Vou deixar bem explicado. Nada de muito concreto. Mas as informações que me chegou, eu tenho que passar para vocês aqui, né? A gente tem que ficar esperto e já ligado no nome da Ingrid Guerra, tá? Então já vamos ficar ligadaços aí. Se eu tiver maiores informações aqui, a camisa 18 do Deportivo Cali, seleção colombiana, eu vou trazer qualquer outra informação mais quente, mais verídica, referente ao nome da atleta e ligada ao Corinthians, né? Essa contratação, essa sondagem, né? O Corinthians realmente está no radar, a jogadora do Corinthians. Essa jogadora está no radar do Corinthians. Eu vou trazer para vocês aqui, né? O meu trabalho é sempre estar trazendo informações de primeira mão para vocês. Claro, só que eu sempre vou destacar, né? Que nós sabemos como funciona o mercado da bola, né? A jogadora pode chegar ou também não. Ou talvez até desembarcar em outro clube brasileiro, né? Mas a informação que me chegou, que era o Corinthians, tá? E vamos ver o que vai acontecer. É uma jogadora promissora. Uma jogadora que tem qualidade também, né? Pelo que eu acompanhei nas informações, na despedida dela lá do Deportivo Cali. Muitos torcedores de lá, né? Do Deportivo Cali, da equipe colombiana, elogiando a jogadora, né? Pelo tempo que ela ficou, está saindo. Parece que ser uma boa revelação do nosso cenário sul-americano também. De jogadoras aí, né? Vamos aguardar. Vamos torcer que realmente seja o Corinthians que esteja por trás aí nessa possível contratação ou não, né? Da Ingrid Guerra. Mas pode ter certeza absoluta que eu vou trazer para vocês aqui maiores informações. Para sim ou para não. Então, pô, a jogadora realmente, né? Deixou o Deportivo Cali, mas não veio para o Corinthians. Foi para outro clube no Brasil, outro clube na Colômbia. Não sei, qualquer lugar. A gente vai deixar vocês aqui atualizados. Mas quando falou para mim que era Corinthians, eu faço um trabalho aqui, a gente falando de Corinthians, né? Então eu tenho que vir aqui antecipar essa informação, mas tudo com cautela, tá? Nada de muito alvoroço, de empolgação, né? Vamos buscar maiores informações para trazer para vocês aqui. Mas realmente é verídico. A jogadora se despediu do Deportivo Cali. E quem me falou aí, por incrível que pareça, né? No futebol masculino lá no meu outro canal não tem uma fonte. Não tem nenhuma. Minha fonte lá é mais seca do que o deserto do Saara. Mas já no feminino é o contrário, né? No feminino realmente, né? A gente tem aí uns contatos. E contatos muito assertivos, né? Muitas jogadoras que chegou no Corinthians aí, que a gente passou há muito tempo, foi da mesma pessoa que me passou. E ela acertou bastante aí, né? Nessas contratações que o Corinthians fez aí, que a gente passou para vocês aqui. Referente à guerra, vamos ficar meio aí, por enquanto, por enquanto, meio em cima do muro. Vou buscar maiores informações. Vale destacar também, né? Que a gente sempre fala de mercado da bola, de jogadoras que podem deixar chegar o Corinthians, mas tem a janela de meio de temporada, tá? Eu sempre vou se alientar e lembrar que também, né? Que essas jogadoras destaques do Corinthians que vão iniciar essa temporada, né? O Corinthians se apresenta nessa próxima semana, né? Mas no meio da temporada, da janela de meio de temporada, a gente pode perder jogadoras, né? Grandes jogadoras que se destacaram aí no nosso Corinthians, como também a gente pode ter outras grandes jogadoras também chegando nessa janela de meio de temporada, tá? Mas para início de temporada agora, né? Vamos ficar esperto, né? Talvez já é algumas peças de reposição para alguma jogadora que vá sair do Corinthians no meio da temporada aí, jogador de destaque, né? Para a gente falar da função aí, centroavante, joga do lado de campo também, a Ingrid Guerra. Então, vamos ficar esperto aí referente ao nome dessa colombiana, tá? De 19 aninhos. Essa só foi a primeira informação que eu trouxe referente a jogadora aqui nesse canal. Pode ter certeza que eu vou buscar mais. Se o negócio esquentar, realmente começar a ligar o nome da jogadora ao Corinthians, você pode ter certeza que o primeiro lugar que você viu foi aqui nesse canal, tá? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, próximas horas e próximos dias, né? Se começar a ganhar força o nome da Ingrid Guerra no Corinthians, se realmente proceder essa informação que me chegou, porque tem tudo também, tem hora que procede, tem hora que dá ruim, né? Mas se proceder essa informação, vai ser mais uma informação trazida de maneira exclusiva, né? Aqui nesse canal, no YouTube também, tá? Para vocês que são inscritos aqui do canal. Por isso que eu sempre falo, é de graça. Clica no botão vermelho, faça sua inscrição, você, torcedor corintiano e corintiana, você não vai perder nada aqui referente ao nosso futebol feminino. Claro, pré, pós-jogos, informações como essa que eu trouxe para vocês nesse vídeo de hoje. Então, por gentileza, chegou até esse ponto. Fernando, não deixei meu like ainda. Dá tempo? Deixa seu like, por gentileza. Ajuda demais o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outros corintianos e corintianas que não conhecem o nosso canal. Tem aquele grupo do WhatsApp. só pegar o vídeo e compartilhar. Facebook, Twitter, Instagram, né? Só dar aquele grauzinho, né? Pode ter certeza que novos corintianos vai chegar para conhecer o nosso humilde canal aqui no YouTube. Fazendo esse trampo com vocês aqui sobre o nosso esporte clube Corinthians Paulista na modalidade feminina. Então, fiel, obrigado. O recadinho é esse. Vamos ficar atentos e atentas referente ao nome de Ingrid Guerra, centroavante, atacante de 19 anos, ex-deportivo Cali, porque a jogadora já se despediu do Deportivo Cali. Será que o caminho é o Corinthians? Vamos aguardar, tá? Base de seleção colombiana também. Lia Salazar deve conhecer bem a jogadora, né? Tamo junto. Um abraço. Vai, Corinthians.